no combate ao fogo. Segundo as informações da direção do Parque Nacional, a situação melhorou bastante desde sexta-feira, mas ainda não dá para dizer que o fogo está sob controle. Agora, cria um outro ponto que tem chamado a atenção e repercutido bastante nas redes sociais. O local onde começou esse incêndio, Yuri, chama Morro do Couto. E ali, momentos antes do início do fogo, estava acontecendo um treinamento dos cadetes da Academia Militar das agulhas negras, que fica ali em reserva.